Você tá vendo isso? Não é vídeo da série O Menino Fogo e a Menina Água, não. Dessa vez a gente vai jogar online. Pelo menos eu vou tentar e ver se achamos um jogador. Toda vez eu não gravo isso e jogo com outras pessoas. E mais, acaba desconectando. Ah, tá demorando. Basta ter um toque, o toque sai e vai, né? Vai clicar em multiplayer. Fazer vídeos sem multiplayer. Eu controlo o Menino Fogo e a Menina Água. Vou controlo os dois. Desconectando. Refereço e list. Não dá pra entrar nas salas com o cadeado. Olha. Louradinho e Bob e Logan estão com o cadeado. Olha. Não lhe dá pra entrar. Acho que vai desconectar ele. Acho que ele vai desconectar. Ou eu poderia fazer uma sala para as pessoas poderem entrar, né? Acho que ele está desconectado. Tem... Ah. Ele está aí parando, ó. Ele está aí parando, ó. Eu quero dizer que... Ele está desconectado. Agora eu não sei. Agora eu percebi que a poção aumenta O tempo daqui Do jogo Nossa, coisa que ele cai aqui Ele tá lagando Ah, essa poção é a do menino fogo O que? Acho que desconectou Outro player foi desconectado Ah, então eu vou fazer uma sala pra todo mundo entrar Tá indo Não online Pronto, clicar em menino Já sei o que colocar Amigo, eu vou colocar aqui a sala não era pra gringos e para os ingleses Mas não Vou colocar aqui a sala brasileira Ah, não dá pra colocar mais nada O jogo não pode ser privado porque ninguém vai entrar O episódio 7 vai ser amanhã Nesse sábado E saiba que Eu tenho um cachorrinho tomando caramelo Vou mostrar pra vocês Esse é um cachorrinho Esse é um cachorrinho pessoal Ah, minha mãe atrapalhou aqui Tá travando Travando não Que isso No vídeo aqui Ah, pronto O caramelo vai ser um filhotinho feminino Na segunda Eu vou deixar um 7 Quero ver como o 7 vai ser Mas Eu vou em um 7 Mas dá pra ir no nível novamente Se quiser fazer o 7 O 7 O episódio 7 de um menino O fogo e a menina água Nossa, que demora Acho que meu pessoal Acho que o pessoal não tá afim de entrar não Ah, entrou Acho que é gringo Ainda bem que ele quis E ainda Ele colocou Ele clicou em restart Quer dizer Aquele vezinho verde A parte direita é alta Vira até aqui Pula Ih, vai cair Eu acho que já fiz, né O XRG13 Tá lagando O que isso faz Cuidado, XRG13 Acho que vou desconectar Porque outro não aceita entrar Ah Esse é um jogo do Koi O Koi é muito chato Só aparece menina aí Quebrada anda muito violento Empinou a banda no baile Já tem essa música aí O Koi não pode ir pra crer Olha aí O outro player foi desconectado Já tá no... Já tá indo seis minutos Ah, vai, sem nome Por um... No zero a gente ganhou nada Por quê? Menina, a água perdeu Peraí Eu sou um menino... Ah, não Eu sou um menino... Eu era um menino fogo Menino fogo eu era Alguém tá entrando Pronto Ah, é o mesmo jogador Que tava comigo Na fase de 7 Quase que eu morro Eu encostei ali No fogo azul Peraí Acho que entendi O que o Shigercraft Disse Ele disse Quem já viu Um fogo azul ali Tem um fogo azul Não é uma água Agora que eu percebi Vai Essa Shigeru Tá alagando Meu Deus Vai Shigeru Ela tá alagando tanto Que não dá pra ir Não Shigeru Ah, não Shigeru Acho que ela não entendeu O que que isso faz Pronto Sai Pode sair Vai lá Shigeru G3 Nossa Tá alagando Bastante E tem um cabeção Porque ele não cai Ah Falando em cair Ela caiu Parece que a cabeça Tá amassada De novo amassado Ah, não Ah, não Eu não tô te chamando De anão Não Eu tô te chamando Não Olha a cabeça Amassada De novo Ah, ela tá alagando Bastante Eu tô com a cabeça Amassada Eu tô caminhando Uma coisa assustadora Uma coisa assustadora Para assustar alguém De repente Você vê a menina Com a cabeça Amassada E depois Vim o monstro E te assusta E com a boca aberta Seguindo O som Do Animatronic De De Como é o meu nome Do FNAF Não Era o FNAF Era outra coisa Que não me lembro Que isso Apareceu o barulhinho Que morreu Ah, ela morreu Isso é estranho Que a menina Água não Apaga o fogo Que deixa o olho Totalmente vermelho Dois anúncios Ela vem Essa mulher Mal criada Dois anúncios Dois anúncios Ao mesmo tempo Como assim? Já estão Dez minutos Ah, não Acredito O que? Como assim? Acho que entendi Outro Jogador Outro Player Vou desconectar Com certeza Oxi Tá Com barulhinho De ele Pegar as opções Isso Não entendi Tá muito Doido Largado Que Eu não sei Se É Até que Não é igual Quai Nos anúncios Nos anúncios Umas pessoas Chamam de Kawai Tipo Umas pessoas De Unis Umas pessoas De anime Kawai Pessoa de anime Mas é Quai Porque tem A letra K E I I W I I Não tem A letra A Do lado Do K Não Chamando de Kawai Mas é Quai Vamos lá No sétimo K I Indo a sala E Indo O Jogador Vai lá Jogador Vai lá Vai lá Sala Vai lá Não sei se o jogador Foi agora Ou deve ter ido Tu ia falar que aí Que tá carregando ruim Cadê Acho que o Ah Pensei que Ah Veio mesmo Veio mesmo Outro Jogador Foi desconectado Vamos ver Essa é a última Tentativa Se alguém morreu O vídeo acabou Se o jogador Eu não vi O vídeo acabou Quer dizer Se Ele desconectar Start Levo set E se Passar de nível Tudo acabou Também Cadê Veio Vou ter que Parar o vídeo Mas Bom que Tá Doze minutos Aqui Muito longo Bastante E no vídeo Que eu Reagi Reagindo Ao menino Fogando Em água Mais longo ainda Foi dezoito minutos Ah Não Demorou Demorou Bastante Pronto Foi Ainda bem Se não Isso Ia ficar Triste Não podia Jogar com Os outros Cuidado Para não Morrer Acabou 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 Esse é o vídeo Finalizamos Mais uma vez Por conta Do falecimento E é esse o vídeo Tchau Tchau Tchau